A seleção aqui do cantão é só bandido preparado Mete bala até o fim, não tem mole pro estado Deslocada na cintura, fazendo a contenção Se acaso o birimbola, nós deita e rola no chão Essa porra é o CV, milícia nem bota os pés Se cria pela de baixo, entra na mira do R10 Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu ganho o balotel, tá de meia, tá na mão Tá doido, tá de meia, tá na mão Eu vi o linda nova, tá de meia, tá na mão Cara, se entende o TH, tá de meia, tá na mão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Trapa do CNH, tá de meia, tá na mão Esse é o cantão, delícia do cantão Eu tô pra ralar os milícia do cantão A seleção aqui do cantão Esse é o cantão do que é barato Mete bala até o fim Não tem mole pro estado De trocada na cintura, fazendo a contenção Tá doido, bola, nós vai pegar e rolar no chão Essa porra, eu cê viu Felícia do cantão Eu vi a Bela de baixo, tá na mira do R10 Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu vou e o baloteiro, tá de meia, tá na mão Já doido, tá de meia, tá na mão Eu vi o linda nova, tá de meia, tá na mão Cara, se entende o TH, tá de meia, tá na mão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Eu tô pra ralar os milícia do cantão Já pra vocês é legal, tá de meia, tá na mão Esse é o JR no D6